Eu sei que são três da manhã, uma bola da Copa do Ballantyne, Bac de Traca, com o Tchaba, ela me ligando, eu tô ficando chato. O THM vai começar, pra quem não tá ligado, hoje a gente são beats clássicos, então é só aqueles beats daquele jeitão clássico, daquele modelo, irmão. Joga meu ponto aí no maior humildade, só que a vontade, que bagulho. 45 segundos aí, 45 segundos. Aí, boa tag, batata aí! Boa tarde, batata da Leste! Boa tarde! Joga meu ponto, joga meu ponto, joga meu ponto, joga meu ponto. O, 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 o. E a ViB de Nacional, só depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai me ser boa essa conta, você gritar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! O, 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 o. 40 segundos é, pra quem sabe fazer o free. Está ali, você vai perder pra mim que você não teve o D. Está ali, eu vou chamar você e vou chamar todos os meus. Eu não tenho dúvida de me deter uma dádiva de Deus No ataque eu sou perfeito, verso que é direito No caminho é estreito, você não tem conceito Você vai ver que você não me aluga Igual sua camisa, eu te chutei pro triângulo das bermudas E vai pra outro canto que eu tô pipocampo Eu rimo tanto e me garanto, nem quero te matar Só quero fazer meu improviso, moleque é liso Enquanto eu saio na oeste ou na leste que eu vou pisar Eu tenho tudo que eu quiser fazer Posso vir matar ou também posso vir morrer Mas eu tenho todo o meu instintivo Que não importa a causa da sua morte Porque eu que sou o motivo Isso não é motivacional, você vai perder pra mim Porque eu sou excepcional Você não entendeu o que você encontra com a sorte Eu sou do faroeste, te bati na leste, você ficou sem norte Viva as igrejas, dois, um, viva Pelo visto ele não percebeu Jogou na minha cara que é uma dádiva de Deus Mas não esquece que de Deus eu também sou filho Quem não te matou fui eu, eu só apertei o gatilho Entendeu? Eu sou da visão já tem H&M Na minha frente eu sei que a sua perna treme Ele veio falando que foca em todos os detalhes Cê veio com a motivação, mas não trouxe as punchlines Aí fica difícil de você me enfrentar No 45 se achou que eu ia travar Meu filho, olha bem para mim No 45 eu garanto que eu vim do duelo de MC Respeito, liberamente irmão Pra você vir comigo ter sua pura concepção Pelo visto esse MC pra mim tá esquerdido Pirâmide perdida, pirâmide perdido Só pode, quando você fez ataque Você sentiu o baque Essa aqui é a minha lei Porque eu sei que eu tenho a pirâmide perdida Mas foi nessas partidas mesmo que eu me encontrei Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de THM É isso mesmo, é isso mesmo Diferentemente barulho para as rimas de Gui Vindão 1x0 Mas ela tá perdida parceira, tá suave Manda avisar que tudo o que faz Vindão Vindão Corre Paga lá no lado que você é louco Quem tu pariu eu já tá ligado Ape Uou, 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 uou Cê é louco Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto Que esse mit é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto Que esse mit é de bandido Uou, 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 uou Mata a mão Mata a mão pro alto Você percebeu? Ainda não escureceu Mas sua mente já tá num teu Por que? Você não saiu da sua escuridão Recebe-se de rima Nunca tem elucidação Eu brinco com as palavras igual Eu brinco com a sua cara Na minha frente cê já trava Que só tem as rimas raras Eu te mostro tanto que cê tem médica Isso é presença E também tem uma licença poética Uou, mas eu vou trazer uma rima eclética Eu vou te matar que eu vou mostrar minha fonética Vai perder em serba sair puto Veio de BH Acostumado a perder em viaduto Então... Ooooooo... Cê falou que brinca com as palavras Um instrumental Eu não sou Chaves Mas eu te dou um pinipaque O que vai ser um parque de diversão para o Peter Park Uou... Cê viu? Que você só apanha Vai perder pra mim A questão não é ser de Homem-Aranha Nós é a extravasa WM dá um salve na NASA E é o THM que vai te mandar pra casa Uou... Cê não faz o freestyle Minha lírica capota Cê é de BH Vou te matar Chama a colombiana Porque o best traficou igual o Escobar Uou... Quais meu segundo de punch na sua cara Passei a entender qual que é minha avalante Seu fraco Cê não é verdadeiro Eu sou vagabundo Batei tanto no segundo Que nem precisava de terceiro 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 Batei roda 4-2-2-3 Cês pediram certo? Quem quer terceiro round muito louco grito Eu Blank Olha esse beat Cê é louco Agora é a rapana Agora é a rapana Vai ter só defende de nós Ajuda a nós É O 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 É o atacou, tu responde, a batéia que é o quê? SANGUE! É batalha, bate bom, é o atacou, tu responde, a batéia que é o quê? SANGUE! UOU! 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 Ok, eles dois dois. Beleza, cê falou do piado que já entendi. Lá mesmo que acontece o duelo de MC. Mas cê tem que perceber que a nossa presa é o respeito. Cê nunca pisou lá, piso no céu e piso no peito. Pra você entender como é fazer ataque. Esse MC que é de araque, nunca que vai ser faixa. Realmente, todo mundo um dia volta pra essa caixa. É igual as bestas do Cabo Negro, todas voltam pra caixa. Todas voltam pra caixa, eu rimo na faixa e não vou seguir mais calmo. Eu vou te matando, meu mano recitando o verso como se fosse um salmo. Sem contar lorota, a salírica nunca capota. Na verdade, meu duelo é Luguião e as cartas mostrando toda a sua derrota. Eu tenho as cartas na mão, eu decido qual vai ser seu final. Porque cê vai tomar um sermão, coração tenta no instrumental. Cê não entendeu que você errou, na minha frente você deu tal. Eu nunca pisei lá, mas no dia que eu pisar pode ter certeza que nós ganhou. Nós ganhou o quê? Deu pra perceber. Cê só veio com as clichês, você não vai me vencer. Desse jeito que cê tá rimando, você tá precisando de um psicólogo. Tchau, tchau.